Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí galera, aqui é o Ramone. Vamos continuar com o nosso detonado, estamos aí na reta final. Quem se lembra aí, nós pegamos o item lá com o Ancient Dragon, para nos possibilitar entrar nas memórias dos gigantes. E para quem se lembra dessa área aqui, tem alguns gigantes aqui na floresta. Até o nome, né? Gigantes Caídos, Floresta dos Gigantes Caídos. Não é porque os bichos estão deitados. É por causa dos gigantes aqui, que perderam aqui, que perderam as suas vidas aqui na batalha. Na batalha no passado, né? Contra os humanos, contra o reino de Angleic. Aqui é o primeiro gigante que a gente encontrou, vamos lá. Bem, chegamos aqui. Aqui só tem um caminho. Aqui tem uma porta. Galera, me desculpe se eu deixei algum item importante aqui para trás. Lembrando que o tempo aqui é limitado, mas você pode voltar quantas vezes você quiser. Aquele NPC que estava ali do lado, se não me engano ele te dá um item. Depois que você... Acho que é um elmo que ele te dá. Depois que você derrota o Lorde dos Gigantes. Bem, lembrando mais uma vez que aqui o meu objetivo é recolher uma alma de gigante para poder a gente lutar de igual para igual, quase, né? Com o Vendrick. Então a minha exploração aqui vai ser muito limitada, dado o objetivo e o tempo para fazer. Aqui tem dois gigantes. O negócio aqui é passar correndo, amigo. Porque se não, com o ataque eles conseguem te matar. Aqui em cima tem um item, se eu não me engano. Aqui, ó. Deixa eu dar um perdido nesses gigantes aqui. Beleza. Então, um lugarzinho para entrar aqui. Show. Aqui já tem um gigante morto, mas às vezes aqui não dá. Vamos dar uma olhadinha aqui em cima. Vamos lá. Estamos aqui, opa, tem um corpo aqui. Beleza. O gigante tá aqui, ó. Deixa eu dar um perdido nesses gigantes aqui, ó. A solta aqui, ó. Vou pegar e vou meter o pé logo. Nós vamos para o próximo gigante. Estamos indo para o próximo gigante Aproveitar que os monstros ali jogaram a bomba Já fizeram metade do trabalho E ainda consigo tomar um hit Por o tartaruga ninja Que merda O outro gigante Ele fica na área do pursuer Então dali onde a gente já estava Já dá para fazer um rãzinho até lá Vamos subir aqui Deixa eu matar lá Esse bicho é chato Continuamos subindo mais um vão de escada Aqui teria a boss fight Foi onde aconteceu a boss fight Com o pursuer E ali na frente está o gigante O gigante caído Vamos entrar aqui na memória dele Beleza Beleza Aqui em cima tem item Eu recomendo cuidado, cautela com esses undeads aqui Eles são um pouco mais fortes que os outros undeads Então você está acostumado a matar os undeads lá de Forest of Falun Giants Esses aqui são um pouco mais fortes Então pode te pegar de surpresa Se você não for cuidadoso Não for cuidadoso Botamos a Ferros Lockstone A Ferros Lockstone Bati aí para abrir a parada Tem um baú aqui Armadilha Pegamos o Soul of Hero Aqui galera Nem precisava botar essa Essa Ferros Lockstone Porque vai só ativar uma armadilha Vocês viram ali Passou uma lâmina Mas pelo menos eu mostrei para vocês aí Que tem uma armadilha ali Para ninguém se dar mal aí Vamos dar uma subida aqui Aqui velho Eu não consegui encontrar nada aqui Algum item Estou até dando uma olhada aqui Mas tem que tomar muito cuidado Porque tem um gigante para o manso ali Que puta que pariu Dá um dão da porra Então estou dando uma olhada aqui Na área e tal Para ver se eu acho alguma coisa Mas A gente me pegou na Na volta Mais uma E não me mata Desgraçado Merda Bem Pelo menos nós vimos que do lado esquerdo Não tem mais nada Vamos para o lado direito agora Vou dar um cortezinho aí Para dinamizar a parada Aqui é o seguinte Está acontecendo a guerra aqui O gigante Para você pegar a alma dele Está bem aqui na frente A gente vai passar por essa galera toda Vai subir aqui Aquele aqui Show Podemos até ir embora Mas como o tempo aqui está Já tem bastante tempo Vou dar uma Verificada aqui no local Opa Tem uma escadinha aqui Deixa eu ver aqui Tem um corpo aqui Deixa eu passar por esses bichos aqui Acho que eles não vão me atacar não Oh desgraçado Me atacando Não estou te ajudando Filho da puta Eu sou humano Seu porra Que merda Vou morrer por esse bicho Puta que pariu Vou dar um cortezinho aí Para não ficar Chato Vamos matar eles aqui Agora Que eu já sei que eles são Hostis Toma filho da puta Show Vamos pular aqui Pegamos Vamos dar uma olhada no corpo Beleza Agora aqui embaixo Também tem um item Vamos lá Agora o seguinte Vamos dar um cortezinho E vamos partir Para outra área Descendo aqui na bonfire De Cardinal Tower Você atravessa aqui o local O local onde você tinha aberto Com a chave Soldier Key A nossa esquerda antes de pegar O anel de regeneração De HP Tinha uma porta que a gente não conseguia abrir Agora nós temos o anel do rei E tem até uma bonfire aqui Então vamos fazer o seguinte Vamos recuperar nosso HP Nossas armas E partir para o próximo gigante Aqui Próximo gigante caído Dando uma olhadinha aqui no cenário Vamos lá Aqui vai acontecer uma boss fight Tem lá o O Lorde dos gigantes O Lorde dos gigantes O Lorde dos gigantes O Lorde dos gigantes Tomando muito cuidado Tomando muito cuidado Tem umas bolas de fogo aqui Filha da puta Além desses gigantes aqui Que se você bobear Você vai levar dano E essa cabeça também sai rolando Então tem que ir para o cantinho aqui Apesar de ter magia Apesar de ter magia Eu estou Batendo os inimigos Com Nossa Nem fiz nada no bicho Dá um cortezinho E voltar aqui Aproveitei Usei uma E1F Para o meu HP voltar todinho Olha só mano Quanto de dano Essas porra dá Esse enrolamento Está muito escroto Vamos ver se eu consigo Matar ele agora Negócio aqui Para você que não está Usando magia A batida do controle Está acabando Foda-se Acho que vai dar Para lutar Contra esse bicho aqui Você que está de melee No caso eu tenho magia Mas eu estou lutando Mais humilhido Que usando magia Porra Você vai me deixar Lutar não Filho da puta Filho de uma puta De uma puta grande O negócio é ficar aqui Na pé Caralho Quanto de dano Que dano Esse filho da puta O negócio é ficar aqui Só Igual formiga Beliscando Só rodando Ele vai tentar Bater Mas não vai te acertar Está nas costas dele Só mordendo A calcanhar dele Show Bem Pegamos aí Mais uma Soul E a Giant A Giant Skinship Para quem não sabe A Giant Skinship É o item que você precisa ter Para você enfrentar A Nashandra Se você não tiver matado Esse gigante E você ir Para onde está A Nashandra Você só vai enfrentar O Throne Watcher E o Throne Defender A Nashandra não vai aparecer Me corrijam aí Se eu não estiver falando merda Recuperar aqui Nossa Que bola de fogo Filha da puta Deixa eu recuperar aqui Minhas almas estão aqui Show Bem Pegamos Três almas de gigante Com mais uma Que eu já tinha mostrado No detonado Que era onde eu peguei A Forgotten Key Lá em Black Goat Contabilizamos quatro Com quatro almas Do gigante Já dá para fazer Uma dança legal Aqui com o Vendrick Mas Não fique pensando Que vai ficar fácil As coisas não Porque estou arrancando Aqui com cristal No Great Club 491 E esse bicho aqui Tem brincando Uns 30k de HP Fazendo a nossa Fast Fight Contra o Vendrick Sempre rodando Aqui O esquema é sempre esse Não dá para inventar não Tá fora aqui Se você for inventar É uma dica bem básica Mas Ela é essencial Controle a sua estamina Não bata mais Do que você possa Sempre que você for bater Você dê uma pancada E deixa um pouco de estamina Para você fazer um rolamento E se você gastar Toda a sua estamina Ele vai te dar um porradão E dependendo da porrada A gente kill Eu prefiro me limitar A um golpe A cada vez que eu tenho Um espaço ali Porque o Clube Ele gasta Muita estamina Usando as magias Para dar um teste Mas é melhor mesmo O Great Club Tá arrancando mais Deixa eu ver se eu tenho Algum encantamento Para ele aqui ainda Tem um encantamento normal A Great Magic Quer dizer Deixa eu botar ele aqui Deu 100 a mais de dano Mesmo esquema Mesmo esquema Tô vendo que é um boss opcional Você não precisa matar ele Porto ! Não 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 Asso A Depois que nós matamos aí o Vendrick O nosso próximo objetivo é enchar em uma semana Aqui é o seguinte, nós temos que... Muita gente aí matou o Vendrick Pô, ele não dropou nada Poxa, cadê a armadura do rei? Cadê a alma dele? O negócio é aqui Vimos ali que eu cheguei na segunda bonfalha De Xarafamana Não lembro se bem é a segunda, sei lá Eu sei que é aquela bonfalha ali que vocês já viram Matamos aí as duas feiticeiras Agora a gente continua aqui, ó Seguindo o caminho, que não tem mais nada, né? Beleza, não deixei ninguém pra trás O bichinho ele mexendo no chão Continuamos aí Seguindo o caminho Matamos ali o... O monstro que dá bleed à direita Aqui tem uma feiticeira Deixa eu dar um... Um pau nela Vamos atravessar essa pontezinha aqui Ela fica um pouco submersa aqui De longe não dá pra ver Aqui tem a porta, né? Deixa eu me esconder aqui dessa magia desgraçada Se você tiver morto, você não vai abrir Você tem que estar vivo Ó, tá vendo? Morto não abre Vamos lá, usar aí uma FG Agora vamos abrir a porta Show Bem galera, lembrando vocês que a gente está com uma comunidade Do Google Plus Com bastante informação Quem puder dar uma curtida Eu vou deixar o link na descrição É... Vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado Agradeço a todos aí que estão acompanhando Nossa série está terminando Muito obrigado De novo Vocês que fazem esse canal E até a próxima